Começa agora o programa Flávio Dino 400, Coragem e Trabalho, agora no Senado. Nos últimos oito anos, muita coisa melhorou no Maranhão, mas se tem um assunto que a gente deu aula, foi na educação. Teve fardamento, material escolar e escola digna. Saímos de zero para 95 escolas em tempo integral e 34 Iemas. Criamos uma nova universidade estadual, a UEMA Sul, dobramos o número de bolsas de pós-graduação, temos o melhor IDEB da nossa história e pagamos um dos maiores salários de professor do Brasil. A UEMA Sul já está de portas abertas porque tem um cursinho popular, então tem todo um fomento para esse jovem sair do IEMA, da menor idade e ir para a universidade ter uma graduação. A gente fala do IEMA aqui, que era uma coisa que não tinha, que é uma coisa que muda muito a vida das pessoas que entram. Ele entende os estudantes, então o meu muito obrigada por tudo que foi feito aqui na cidade. Não vejo minha vida sem isso, sem fazer história. Fizemos uma revolução na educação do Maranhão e esse é um legado para o presente e para o futuro. Sei que fizemos história, mas ainda temos muita história para contar. No governo do Estado, Flávio Dino realizou mais de mil obras na educação, das creches até a pós-graduação. Flávio Dino conseguiu dar um olhar diferenciado para a educação. Desses anos todos, enquanto funcionária pública, eu nunca vi um governador tão preocupado com a educação, no que se refere à construção de escolas, investir na educação de tempo integral, que eu acho muito válido. Foi o maior investimento já feito na educação do Maranhão. Ele mudou a nossa história como governador. Com o Lula é mais uma vitória, Flávio Dino, senador. Nós conseguimos sair de zero para quase 100 escolas em tempo integral. Espalhamos IEMAS e Escolas Dignas pelo Maranhão. Criamos uma nova universidade e alcançamos o melhor IBEB da nossa história. Ele tem vida, ele tem raça, não para em nenhum momento, muda tudo, onde passa, Flávio Dino é 400. No Senado, ele vai trazer mais investimentos e ajudar o Brasil a criar leis e programas sociais para a educação. A educação transforma e eu seguirei com essa missão em Brasília. Vamos buscar mais recursos para proteger a nossa juventude e valorizar ainda mais nossos professores e professoras. Conto com o seu voto. A mudança tem de seguir. Eu fui autista ao outro povo e ele faz tratamento aqui no Sorri e no Shopping da Criança. Agradecer muito. Então, por você, Flávio Dino. O meu voto é 400. Flávio Dino, Senador. É Flávio Dino. É 400. Flávio Dino. Flávio Dino é 400. Flávio Dino. Tchau.